Oh, 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 oh E aí, pessoal, meu nome é Flávio Machado e hoje vamos fazer mais um gameplay de Sunkerlander No episódio de hoje, pessoal, vamos pra guerra, vamos pra bagaceira, vamos encher o helicóptero de munição Vamos se encher de arma, de armadura e bora atacar a ilha dos Warheads, a facção mais difícil do jogo Galera, o tiroteio foi bonito, os voos de helicóptero foram bonitos, a bagaceira foi massa, vamos embora pro gameplay Antes da gente começar esse gameplay, pessoal, aquele recadinho que vocês já conhecem, beleza, pessoal? Então assista este gameplay até o fim, porque fazendo isso você ajuda bastante o canal E claro, se você gostar do vídeo, deixa seu like se não tiver inscrito, inscreva-se porque ajuda a gente a crescer Dessa maravilhosa comunidade, beleza, pessoal? Hoje o episódio vai ser diferente Normalmente a gente esvazia o nosso veículo pra ir atacar alguma ilha Hoje o efeito é ao contrário Hoje o helicóptero vai cheio, galera, e cheio e preparado pro combate Só tá faltando fazer comida agora, né, mas muita cura, alguma comida, bebida, né, pra gente sobreviver Madeira não precisa levar não, vou deixar até aqui, pronto Muita munição, principalmente munição de pistola, que a gente mais tem, então é que tá equivalente Porque hoje a gente vai atacar E digo mais, tá na hora da gente abandonar o que é velho Então fiz aqui nossas novas armas, um rifle M16, um rifle M14, que é pra usar como precisão Uma submetergadora pra usar munição de pistola Além de usar a nossa pistola, claro, a gente não vai abandonar a nossa pistola Um capacete de Spatnice Uma armadura de Spatnice, né, ó O personagem aqui tá dodeão Beleza? Então vamos entregar isso aqui de volta E um machado no lugar da lança Perfeito Então é isso que a gente vai levar, então A escopeta vai com a gente, rifle velho fica AK-47 fica E vai ser substituído por essas maravilhas aqui Perfeito Então agora temos esse rifle Temos esse daqui Se a gente for aqui, ó Esse é quase um rifle de precisão Só que com vários tiros, né O bolt você tem que ficar, né, recarregando Então esse aqui é mais objetivo Esse aqui é mais preciso Bem mais do que a AK-47 Beleza Então eu tô só queimando uns caranguejos aqui Pra gente ter uma boa quantidade de comida Faltam só mais dois E a gente vai sair para passear Porque hoje é dia, meu amigo De causar o caos Então eu vou logo pegar o combustível que tá aqui Pra botar logo no tanque aqui Já tá quase no máximo já Pronto Então muita munição Muita comida E é isso Minha casinha aqui tá parecendo Uma garagem desarrumada Ah, e eu botei aqui na nossa base Metralhadoras pesadas, né As M60 Infelizmente não dá pra carregar elas E aqui nos baús Algumas munições pra ela Então se a gente for atacado Nesse ângulo aqui Eu consigo defender a nossa base Né, não tem munição Nem adianta ficar Andar com munição com elas Pronto, os dois outros Vamos botar agora E botei um aqui também, ó Porque aqui eu pego Esse ângulo E pego quase toda a ilha aqui Porque normalmente De onde vieram os ataques Que atacaram nossas bases Bom Vamos dormir Porque hoje é dia De bagaceira Hoje é dia de tiropeio Hoje é dia de caos E sabe o que eu vou fazer, galera? Eu acho que eu vou levar isso aqui Comigo Dentro de uma caixa Porque, por exemplo Se eu construir uma caixa Deixa eu ver se eu encontro ela aqui Aqui, ó Essa caixa Ela bota objetos de volta No inventário da gente Aqui, ó Ok Então temos uma estação de reparo Flávio Pra que essa estação de reparo? Simples Terminou a bagaceira A ilha vai ser minha Eu boto Eu tenho que levar isso aqui Eu boto a estação de reparo Conserto meus itens E vou pra próxima A ideia É não Não precisar Voltar pra casa Tem que levar o martelo também Porque se o helicóptero sofrer dano É só vir aqui E consertar ele Pronto Comidinha pronta Perfeito Vamos guardar esse carvão podre, velho Que eu não preciso de carvão Pronto Mais uma granada e mais munição aqui Que eu tinha esquecido Pronto Como eu falei Meu objetivo é Guerra Eu não quero coletar itens Tá Eu quero guerra Então Minha submetradora também, ó Prontinha Opa Minha base tá sob a ataque De quem? Que bom Já vamos testar a munição Já Mas será que é essa a base? Porque tem uma base que tem umas besteiras E a música parou no jogo Não sei porquê É Eu suspeito que era na outra Lá longe Bom Vamos lá pra bagaceira Vamos embora Aí Tá Eu tenho que ir pra Aquela direção Tem que girar o helicóptero Vamos lá Vamos lá Pra ilha depois Eu acho que eu já botei a bandeira nela ali Eu acho que é aquela dele na frente Aí Estamos com acesso ao mapa de novo Então Aqui é a ilha do Raid Do Raid A gente já limpou ela Eu acho que aquela ilha ali A gente não atacou não Essa daqui Será que a gente já atacou essa daqui? Vamos ver agora Deixei uma binóquia em casa Deveria ter trazido Não atacamos nessa ilha não Tô vendo o jeito ali, ó A questão é Como é que eu vou Entrar nela, né? Eu vou tentar pousar na água Eu preciso ver Quando eu ir pousar na água Eu posso perder O helicóptero Eu vou perder toda a minha munição Eu vou tentar pousar aqui em cima Vou tentar Calma Calma, Flávio Calma, Flávio Calma Ah, estamos levando tiro Estamos levando tiro Pousa, 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 pousa Não Não Ainda bem que o helicóptero é resistente O helicóptero é resistente Isso vai ser perigoso Vai ser perigosíssimo Quem tá fazendo aqui Vamos lá Vamos pra frente Vamos pra frente Pra aqui, pra aqui, pra aqui, pra aqui Pousou, pousou Pousou, pousou Não Ai, ai, ai Ai, ai, ai Atira, 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 atira Atira Meu Deus do céu Estamos levando chubo grosso Ah Pousa, desgrava Pousa Ah, não Ah Deixa ele na água Deixa ele na água Ai, ai, ai Bora, bora Vaga Deixa eu usar lá alguma cura Essa aqui é melhor Deve estar trazendo a outra Estou atacando um helicóptero, velho Quem tá tirando a minha? Ali, ali, ali Ai, ai Nossa, peraí, peraí, peraí Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Ok Nossa, essa arma é muito boa, galera O rifle Vamos tentar atrair a atenção dele Que a gente tá atirando Que a gente tá atirando um helicóptero Vai, galera Lá em cima A AI desse jogo Se esconde direitinho Pronto, galera Essa ilha daqui Essa ilha daqui já foi dominada Então agora eu venho aqui, ó Ah, peraí Só preciso pegar metal, peraí Pronto, fiz uma fundação Aí eu boto aqui Conserto meus itens Pego a caixa de volta Ok Então ilha conquistada Vamos só pra outras Eu espero não precisar fazer Outra loucura dessa De ficar voando com os bichos Me atirando em mim Bom, vamos sim Vamos pra outra, então A gente pode ir pra essa Interrogação aqui Uh Que ilha massa Essa? Ah, essa é neutra Interessante Essa ilha aqui Pra uma base Bem grande, ó Tem uma construção Indestrutível Que a gente poderia fazer Uma base dentro dela Legal Uma boa ilha Pra começar Deixa eu ver se tem mais Tem mais recurso nela Tem madeira Tem algumas plantas Acho que é algodão É Uma boa ilha Pra começar Espaçosa Vamos em frente aqui Eu acho que aquela base Ali na água Também não ataquei Parece uma plataforma De petróleo Parece não É Se aproximar devagarzinho O problema dessas bases Assim, elas são Extremamente protegidas Warhead Exatamente Elas são Extremamente protegidas E Como é o nome? E difícil de atacar Porque lutar Perto desses caras É pedir pra morrer Deu meu binóculo Ó Um, dois, três Tá vendo aí Quatro Cinco Tem uma galera Só que Meu irmão Enfrentar essa galera Morreu Enfrentar essa galera De frente É doideira É pedir pra morrer De certeza Quando eu consigo Enxergar Onde o cara Tá Ele não tem pra onde correr Muito ali em cima Cai ali em cima Da telhada Que era o que eu queria ver Ver se eu limpava uma área Pra eu pousar com o helicóptero Por aqui assim E aí Começar a bagaceira Vamos tentar Eu vou Eu vou enfiar o helicóptero Aqui Pra frente Pra frente Pra frente Pronto Se ele não cair Tudo certo Boa Caramba Doide Oh A SMG Boa de perto Uh Oh Oh Boa 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 Vou pra longe Sai voando Sai voando Sai voando Os caras vieram Me buscar Doide Ele sumiu dali Foi Aí Boa Ah não Pô Ninguém atacando Um helicóptero Tá massa Pá Onde? Ninguém atacando Meu helicóptero não Eu espero que não Opa Lugar ideal Pra uma granada Meu Deus Eu levei muito tiro agora Pum matei todos na boca tem um cura comigo? não, mas tem um água o M16 é bom uma boa cabeça de tiro irmão, matei uns 5 com a granada só aqui não tem ninguém matei oi, um joguinho deixa eu tirar o helicóptero daqui tem ali embaixo foi o que eu acho que aconteceu quando eu chego com o helicóptero eles querem destruir o veículo eles querem focar em destruir o veículo então eles me ignoraram e foram pra cima do helicóptero o problema é que eu não ia permitir que eles destruíssem o helicóptero, né? não, 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 não boa, o lugar é bom será que acabou agora? opa, não vou avançar nele, bora quem tá atirando ainda? o bom é que recupera um pouco do equipamento com as munições que a gente pega nesses ataques cadê esse cara que tá atirando? galera, muito divertido o combate de armas desse jogo talvez um refino na questão de precisão né, de alinhamento da arma pra você onde você estiver mirando você atirar, né? sem precisar pra você não errar por uma questão de desconfiguração do jogo, né? mas muito legal, galera o combate no jogo vocês viram aí as loucuras que eu fiz com o helicóptero foi bem, bem bacana né? o helicóptero sofreu alguns danos mas nada expressivo boa parte da munição que eu gastei eu recuperei uma jukebox agora eu não achei o cofre por isso que eu falei saia com o martelo porque vem com o martelo aqui, ó perdeu bem mais de 2 mil de vida conserta de graça pronto 100% consertada galerinha, é isso próximo episódio eu quero jogar no modo criativo eu quero ver se eu construo uma mega base bem legal em uma ilha não pode ser naquela ilha mesmo a gente faz como se fosse uma torre pra testar pra ver se fica bacana tá? e... é isso, pessoal espero que vocês tenham gostado valeu e até a próxima agora... op, peraí faltou tomar pega a silha pra mim